Música Olá galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, deixe seu like aí para fortalecer Então vamos conferir as principais lives que rolam deste domingo, dia 23 Logo em seguida eu vou falar também, alguns shows presenciais também confirmados para este domingo Solta alguma live, claro que você pode deixar nos comentários Se mais se alonga, confira as lives de hoje E hoje tem a live com a Bárbara B, ou melhor, do MPB a partir das 18 horas no Youtube A super live, claro, vou deixar o link aqui na descrição para você acessar essa super live com a Bárbara B Às 18 horas no Youtube Rolando 24 horas por dia, rola a super live do Acústico Imaginar Que contam sempre com diversos artistas Então é isso galera, eu falei as lives de hoje Em seguida eu vou falar agora os eventos presenciais, galera Alguns shows presenciais também confirmados para este domingo, dia 23 Solta alguma live, deixa aí nos comentários Sem mais se alonga, vamos para os eventos presenciais E hoje tem show, noite aí do rolê em São Paulo Com vacio sensação e também outras atrações na Arena Show Em São Paulo, noite aí do Piseiro Cadê a galera? Vai curtir hoje esse super show Este domingo aí também tem um super show aí Evento 100% confirmado, galera Com o João Gomes também, o Tassiso do Acordeon E o Vitor Fernandes no parque de exposições aí Na cidade de Muriaé E vai curtir hoje esse super show Comenta aí a galera de Muriaé O João Gomes também, o Tassiso do Acordeon E o Vitor Fernandes E também hoje tem show do embaixador Gustavo Lima também confirmado em Fortaleza no Ceará Hoje tem o embaixador Gustavo Lima, cadê a galera do Ceará? Comenta aí embaixo quem vai curtir hoje esse super show Vamos para o próximo E hoje também tem Mayara e Maraíza Evento também confirmado para este domingo Mayara e Maraíza aí no Rio de Janeiro Hoje tem show aí da Mayara e Maraíza aí Rio de Janeiro Então é isso galera, falei as claras de hoje E em seguida falei aí também Alguns shows presenciais também com o público Para este domingo, dia 23 Totalmente confirmados Até o próximo vídeo Tchau Tchau